Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão, ouvi meu som já que é sacudir Tô fazendo história né, se tu quer viver na glória véi Hoje eu só conto vitória e nem peço seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas falsas eu não aperto a mão, ouvi meu som já que é sacudir Tô fazendo história né, se tu quer viver na glória véi Hoje eu só conto vitória e nem peço seu tempo pra desafiar Não toque a senhora, me falo Leva pro carro que nós faz amor Vou te manter igual vampiro Quando você desce, eu piro Vida do teu carro, vem Se que tu gosta de viagem Gostar do meu estilo selvagem, né? Já sabe o jeito que eu vou te pegar Então vamos dar um giro Já tem ninguém pro timão Então vou pegar essa grana toda e gastar no cassino Meu chanel, tu não resisti Essa direita que só eu vesti Tudo brilho, seu arco, wish Tell me, pal, let's go, baby Goteu mais, eu tenho bem mais Eu quero ganhar Desculpa, mas eu não posso falhar Por isso eu mantenho a concentração Melhor maneira de eu conseguir Pessoas estão fazendo apertar a mão Ouve meu som, já desce no dia Tô fazendo história, né? Eu quero viver na glória, vem Hoje eu só conto vitória E nem perdi seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração Vem da maneira de eu conseguir Pessoas estão fazendo apertar a mão Ouve meu som, já desce no dia Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, vem Hoje eu só conto vitória E nem perdi seu tempo pra desafiar Enfenda por isso eu espero Juntos Pessoas e dicas Feja comigo oi 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 o O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?